Muitos motoristas de Salvador não respeitam a sinalização de velocidade. O número de multas por esse tipo de infração cresceu mais de 60% nos últimos seis meses. Nas ruas de Salvador não faltam motoristas que já tenham levado multa por alta velocidade. Está cheio de pardal aqui na Salvador, com posições diferentes de radar, com 60, 40, 80, 70. Tem que definir mais ou menos uma variação de velocidade mais constante. Mas não é mais fácil prestar atenção na sinalização? Também quando você está com uma sinalização bem feita. As placas indicam a velocidade máxima permitida, que varia de uma rua para outra, às vezes no mesmo bairro. Muitos motoristas ignoram a sinalização. Só no primeiro semestre deste ano foram mais de 235 mil notificações na cidade para quem pisou no acelerador mais do que devia. Tantos registros assim mostram que este ano a fiscalização está mais acirrada. O número de multas deste tipo aumentou 67%, comparando o primeiro semestre de 2016 com o de 2015. O motivo para isso? A tecnologia e os temidos radares de velocidade. Eles estão espalhados por diversos pontos e registram tudo. Principalmente os deslizes dos desatentos, que não percebem quando a velocidade permitida diminui de um trecho para o outro. Haja reclamação. Peguei um aqui, fez um ano agora, no dia 7 de julho, aqui no semáforo. Nove horas da noite, disse que eu invadi. No dia de São João, nove horas da noite, diz é. Entre as avenidas campeãs de notificação, em terceiro lugar a Luiz Viana, que tem como uma das principais características o tráfego intenso. A avenida Manuel Dias da Silva, que liga a região da Pituba ao Rio Vermelho, aparece em segundo lugar. A campeã é a avenida Silveira Martins, na região do Cabula. Os carros passam, ultrapassando o sinal. Já aconteceu acidente até com morte mesmo. Infelizmente, né? Exceder a velocidade em até 20% do permitido custa R$ 85,00 e 4 pontos na carteira, uma infração média. Até 50%, R$ 127,00 e 5 pontos, infração grave. Mais de 50% é infração gravíssima e sai R$ 574,00 e 7 pontos. É uma responsabilidade, né? Por quê? Porque pode causar acidentes, né? Evita um monte de fatores negativos. Tem que procurar fazer o papel do motorista, né? Que é dirigir com dedicação, com atenção na sinalização de trânsito, para não causar acidente.